Música Repórter Câmara A Câmara Municipal de Teixeira de Freitas vem experimentando uma nova fase nas atividades legislativas. Os vereadores têm se empenhado em desenvolver um trabalho transparente e eficiente. Nesta legislatura, a Casa já promoveu diversas ações, como por exemplo, audiências públicas, reuniões e até a criação de uma frente parlamentar em defesa dos comerciários. A maioria dos vereadores nos acolheu muito bem quando trouxemos a proposta da criação da frente parlamentar municipal em defesa dos trabalhadores e trabalhadoras no comércio de Teixeira de Freitas. Teixeira de Freitas, Estado da Bahia, sai na frente no processo de implantação que vai ocorrer em todo o país dessas frentes. Na realidade, o papel dessas frentes é o de promover a integração de conquistas, promover o debate, as discussões de assuntos que estão relacionados com o dia a dia da classe comerciária. Outro grande avanço nesta legislatura é o trabalho de revisão da lei orgânica e do regimento interno. Elaborados há mais de 20 anos, ainda não haviam sofrido alterações. Em 1990, 24 anos atrás, não se preocupava com o meio ambiente. Por exemplo, não se sabia nem o que significava acessibilidade. Outro exemplo. Para ficar nesses dois exemplos, e que hoje o mundo inteiro luta por um meio ambiente saudável, por uma acessibilidade principalmente aos idosos, aos deficientes físicos. Então, em 1990, não havia esta preocupação. A internet, a informação rápida. Então, como disse a vereadora, a sociedade é dinâmica. Os problemas surgem de um dia para o outro. E é preciso que a gente fique atenado e com as leis adequadas para atender a essas necessidades. Dentro da prerrogativa de fiscalização, a Câmara aprovou o requerimento para instalação da CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito para Investigação de Supostas Irregularidades nas atividades das OSCIPs. Eu digo sempre, fiscalizar é ajudar, administrar. Acompanhar os desenvolvimentos do município é o nosso dever, a nossa obrigação. E a prerrogativa de fiscalizar, ela não pode ser esquecida. E esta Casa, com certeza, levará de forma séria esta comissão, onde estará investigando aquelas causas que foram apresentadas e necessitam, sim, de estar sendo acompanhado por esta Casa, porque esse é o nosso dever. Aproximar a comunidade da Câmara está sendo uma das estratégias dos vereadores para interagir, debater e divulgar as ações desenvolvidas por cada gabinete. Por isso, está sendo colocado em prática o projeto Sessão Itinerante. O evento A Câmara de Vereadores Mais Perto da Comunidade é uma iniciativa que busca aproximar o poder legislativo da sociedade, a qual tem a oportunidade de saber como é o trabalho dos nossos representantes políticos, de que forma esses discutem os problemas da sociedade e buscam solucioná-los visando melhorias para a nossa cidade. Quando vocês vêm até o povo, isso é muito bom, porque mostra que não estão além, estão aqui para trabalhar para todos. E creio que isso é muito importante, que nós saibamos disso, que o povo saiba disso. E também que o povo possa reivindicar, cobrar tantas indicações, tantos deveres, tantas promessas, poder cobrar também. Então, quando vocês vêm até nós, isso é muito importante para que essas cobranças sejam feitas. Mais perto do povo e legislando com transparência. É a Câmara Municipal de Teixeira de Freitas promovendo cidadania. Repórter Câmara A Câmara Municipal de Teixeira de Freitas promovendo cidadania. E rira a Câmara Municipal de Teixeira de Freitas promovendo cidadania. Obrigado.